Olá, eu sou o Massaro Roche do Canadá Agora. E eu, Andréia Brito, do Energia Finance. Pergunta 65. Eu já tenho seguro e estou precisando renovar ele. É possível? Depende do caso. O ideal é que você faça o seu seguro, já o seu plano, pelo período inteiro que você precisa. Por quê? Quando você vai pedir uma prologação ou uma renovação, a seguradora, cabe a ela decidir se ela vai aceitar ou não. Ou ter o seguro. Então, você tem o risco de não ser aceita numa prologação e uma renovação por conta do teu histórico de saúde ou assistência que você precisou do seguro. Então, de novo, a melhor coisa para fazer é já se programar para o período inteiro. Pelo período inteiro. Isso. Então, programe antes. Tchau.